Eu sei, não quero te perder, eu não fiz que assim, me lembre na cabeça, só antes que eu te esqueça, eu sei como me lembrar, eu sou maravilha, você escoltar no rádio uma canção, se lembras coração, se lembras coração, se lembras coração, aonde você for, me leve com você, não perdi de querer, de me gostar de você, aonde você for, eu quero ir com você, não quero te perder, Então triste assim, me lembre na cabeça, só antes que eu te esqueça, eu sei como me lembrar, eu tenho uma fotografia, você escoltar no rádio uma canção, se lembras coração, 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 Preciso desse teu amor, ai amor, mas só não preciso Não sei mais viver, sem meus beijos, meu sorriso Preciso desse teu amor, ai amor, mas só não preciso Não sei mais viver, sem meus beijos, meu sorriso Não posso ficar sem você, pois viver sem você Viver pra chorar, fala meu amor comigo, a tua amor que não vai te viar comigo Espera meu amor comigo, a tua amor que não me leva pra morar contigo Onde que é que você vá, seja onde eu vou Me leva, me leva, pisa o que eu vou Me leva, me leva, seja onde for, se eu for, se você me leva Eu já sabia, queria, sentia a saudade sua Iria reto todo dia aquela rua E me tirava em que eu ia apagar com o cara Eu aconchei, no teu sangue da coração Era lembrança, a paz do minha O jeito era entre a dança Eu queria te esquecer, mas nunca mais sofrer Mas não é assim Ninguém manda em coração, apaixonado, tô entregue Gostou que me selava, por causa do amor Você me ensinou E essa dor Eu consolo com o toque de mim